... Sejam todos bem-vindos à 18ª Semana de Comunicação da PACOC. O objetivo da Semana de Comunicação é colocar os acadêmicos em contato com profissionais de mercado das áreas de jornalismo e publicidade. Neste momento, recebiremos um vídeo produzido pela FACOC, que fala sobre a produção da identidade visual da Semana de Comunicação. Está sem áudio. Aumenta o som. Eu sou o professor Marcelo Mota, sou professor aqui da PACOC e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a produção da arte da Semana de Comunicação. Mas o que são parte dos peelias? Não. Mas os dois, tu azevão. Não, vocês são 3 dólares? É. São aqui. Aqui dos e seis chapinus. E aí o que eu quero fazer é fazer. Tô. Já é que eu quero mostrar. Tô não querendo ser um projeto. Bom, eu parto de um princípio geométrico, de trabalhar com geometria. Nessa arte eu tive um prazo para desenvolver, então eu passei por uma fase de incubação da ideia e aí acabei resgatando alguns valores da geometria. Eu apliquei três tipos de geometria nessa arte, que seria a geometria plana, a geometria escritiva e a geometria, vamos dizer, analítica. Essas três geometrias, na verdade, elas vêm de conceitos já bem estruturados na nossa cultura, há algumas centenas de anos aí. Na verdade, esses conceitos aqui são a base da nossa história. Para isso a gente tem a geometria euclidiana, a geometria fractal, essa geometria é a mais nova, que ela vem de conceitos anteriores, acabou dando origem à geometria fractal. E eu parti de um princípio simples, que é o princípio do triângulo. Então, esse triângulo repetido várias vezes, acabou formando a arte. Eu posso subdividir essa arte em vários triângulos. Então, esse triângulo, ele parte do teorelo de Pitágoras, que é um triângulo neto, repetido duas vezes. Esse triângulo, ele forma um losango. E desse losango, eu criei os tipos gráficos, na verdade, uma família tipográfica. Com três desenhos tipográficos. E eu escolhi um para representar a célula de comunicação. Também parti de um princípio de equivalência de lados, de figuras regulares. São somente três figuras regulares que têm esse princípio de equivalência de lados, que é o triângulo. Eu posso construir uma malha triangular. Essa arte, ela tem uma base, como base de fundo, uma malha triangular. Tem a malha quadrangular, que eu tenho um contropadrado também, nessa arte. E o hexágono, que também é uma figura que, com equivalência de lados, eu consigo fazer uma malha com hexágono também. O tipo que eu criei, eu chamei de tipo hexagonal. Família do tipo hexagonal. Porque a construção comum, esse tipo, acaba que formou uma exágua. Bom, esses princípios, eles são descritos por vários autores como perfeitos, como um limite geométrico. E nesse limite é que você limita o ilimitado. Somente com esses princípios finitos, vamos dizer assim, com teorias finitas, que eu consigo transformá-los em ilimitados. Então, aí eu construí a arte no fundo, um plano de fundo, também obedecendo a um padrão gráfico de cores e de reflexão de formas desse losango. Esse losango repetido, três vezes, vamos dizer, girando três vezes no centro geométrico, eu consigo a figura do hexágono. E desse hexágono, na verdade, o hexágono em perspectiva, ele forma um cubo, que é essa imagem de fundo. E ele fragmentado, ele acaba formando um plano cartesiano, que são três vistas, que é a vista das três dimensões, e que ali dá a vazão aos tipos gráficos construídos, que escreve a 18ª semana de comunicação. Foi essa a teoria que eu utilizei. Eu falei também da teoria da geometria fractal. Essa geometria fractal é uma consequência das outras geometrias. Então, ela é menor, ela tem mais ou menos 30 anos, até menos que isso. E eu sinto a geometria fractal porque a geometria fractal é uma geometria da natureza. E toda a natureza, microscopicamente, ela é uma figura geométrica partida do triângulo. Então, eu tenho, como triângulo, eu consigo todas as outras figuras geométricas, vamos dizer assim, menos o círculo. Mas as outras não conseguem. Então, acaba que eu estou trabalhando também com a geometria fractal, que dá origem à vida. O hexágono, por exemplo, é uma representação geométrica das células. O hexágono também é utilizado pelas abelhas, para a criação e para a reservatória, o mel. E várias outras partes da natureza, ele trabalha nesse mesmo padrão geométrico e de redenção. E que aí eu tenho essa fonte de inspiração também na geometria fractal, que é do Manu de Blu, um autor, criador da geometria fractal, que tem que explicar um pouquinho o processo da natureza, de criação e da vida. E a minha inspiração, a mais forte inspiração, veio do Escher, que é um desenhista, filósofo, arquiteto, no qual ele criava ilusões, trabalhava com ilusões, trabalhava com planos, com plano cartesiano, ele trabalhava com construção e desconstrução da geometria e acabava aqui criando espaços, assim, ilusórios, imaginários ou, vamos dizer assim, alguns autores citam ele como o criador de uma geometria, meio impossível. Claro que aqui eu tentei passar algo mais concreto, mais real, mas minha inspiração tem a maior parte que ele das obras de Escher. Também tem El Shitsky, que vem do construtivismo russo, também no início do século passado, trabalhando com formas geométricas, cores, formas, deformação dessas formas já exatas. E dentre outros artistas. Os brasileiros, no Brasil a gente tem, por exemplo, Ligia Peck, que é uma poeta, uma artista plástica construtivista. Tem a Milka de Castro, também, que trabalhava com formas geométricas, ou construção e a desconstrução das formas geométricas básicas. Dentro de outros artistas e poetas que trabalham com geometria. Eu utilizei tanto cores quentes quanto frias, e mais partindo de uma combinação de cores, para realmente buscar o contraste. Eu, na verdade, não entrei em detalhes com relação às cores. Eu tenho o princípio de primeiro construir, começar o trabalho com o preto branco, sem cores. E foi como eu comecei essa obra. Inclusive, os tipos, quando, no primeiro momento, também, eu deixei o preto branco. Aí, depois, eu fui acrescentando as cores. Não, eu não sabia que estava. Aí, quando ele estava lá, e disse, Carol, o que mais tu achaste? E eu, só falei isso. Aí, tinha mais dois. E esse é mais fácil. E o outro também é mais fácil. Esse aí ficou mais fácil. Então é isso? As cores, para mim, elas vêm como um complemento. Algo que vai trazer o contraste das informações ali e vai trazer mais percepção para o leitor. Acaba aqui destacando um pouquinho a tipografia. Mas eu utilizei cores quentes e cores finas, né? Para buscar esse contraste. E todos os variados dentro da mesma cor também. Se você gostou do vídeo, clique em gostei e se inscreva no canal. Tem cinco gatas e um cachorro. Muito louco. Mas se eu fosse ficar com todos os que eu já peguei da outra eu teria que ser muito gratis. Para darmos início às atividades desta noite, a FACOP reservou um espaço em toda semana de comunicação para apresentar o quadro Talentos da FACOP. Essa iniciativa surgiu por acreditar que todos os alunos possuem talentos diversos a serem mostrados aqui na faculdade. Eles foram selecionados por meio de um banco de talentos coletado pela FACOP. Portanto, para o espaço Talentos da FACOP desta terça-feira, o aluno Jonathan Francisco Freire, do terceiro termo B, fará caricaturas de algumas pessoas presentes na plateia. Vai, Kelly. Vai, Kelly. Eita. Não, a Kelly vai se voltar. A gente forçou a dela. Comparta. A gente forçou a dela. 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 Portanto, hoje também é um dia muito especial para a TV FACOP. Ela está fazendo cinco anos de sucesso. Para falar sobre a TV, chamamos de professor Rodrigues da FACOP. professora Rodrigues da FACOP. Obrigada. Aplausos. Aplausos. Adoro essas limpetas. Depois vamos com lembragens. Tive que cantar parabéns ao professor Itaísa também. Que tem pressão dela hoje. Bom, a TVFanCop chegou aos 5 anos. O Rafael falou sucesso, eu passei embaixo porque realmente é um trabalho que a gente tem feito já nesse período todo. E, assim, claro que nada é fácil, né? E fazer um trabalho dessa envergadura, especialmente com alunos... Especialmente com alunos, pra gente, muito gratificante, a gente tem o resultado, não em quantidade, mas especialmente o resultado no aprendizado. Então, a TVFanCop é um laboratório feito para o aluno, onde ele pode experimentar, onde ele pode realmente inovar no que a gente considera, né? Inovação na linguagem televisual, isso aplicado na internet. Então, é um trabalho de muito sucesso. A gente só tem a agradecer a todos que participaram. Aos que participam hoje, né? Nós temos aí, nossa equipe valiosa desse semestre. São a Ivi e o Pedro, né? Todos eles trabalhando firme, fazendo a cobertura desses eventos aqui da Facop. E, especialmente, aprendendo. Então, isso é o que vale no laboratório que é a TVFacop. A gente só tem muito a agradecer mesmo e esperar que, bem, outros anos venham, que a gente mantenha firme esse propósito. E a Facop está sempre muito aberta pra todos que queiram participar. Então, pra vocês que estão entrando agora no primeiro termo, os que já estão nos outros termos também, a porta sempre vai estar aberta. A gente está sempre ali, pronto pra receber. Ok? Muito obrigado. No dia de hoje, a 18ª semana de comunicação, recebe a jornalista e apresentadora do STT Rio, Isabelle Berlina. Isabelle Famada da Facop foi produtora, repórter e também apresentadora da TV Fronteira, com intercâmbios na Globo de São Paulo. Trabalhou na BMF Bovespa pelo canal rural do grupo RBS. Cobriu o mercado de ações e commodities no Brasil e bolsas internacionais. Atualmente trabalha no STT Rio, onde já passou pelas funções de repórter local, de rede, e desde janeiro assumiu o comando do programa jornalístico local para todo o estado. Atualmente é vice-líder de audiência. A STT Rio atualmente é vice-líder de audiência no Rio de Janeiro. Nos últimos quatro anos, participou de coberturas importantes dos tiroteios intensos das facilitações das favelas galeotas, como o complexo do Alemão e Rocinha, além de cobrir as grandes tragédias da Juba na Serra e Antônio dos Reis. Convido para dar início à palestra a jornalista Isabelle Berlina. Aplausos Bom, como ele acabou com a minha introdução na palestra, eu queria falar eu sou Isabelle Berlina, que passei por isso e por aquilo. Vou falar para vocês aqui, eu estava prestando atenção, como eu não entendo muito de triângulos, eu comecei a prestar atenção no vídeo de vocês. E assim, eu fico muito feliz, eu comecei a me reportar há alguns anos atrás, onde eu era uma Isabelle, não Isabelle Berlina, por exemplo, andando do SPB, mas também, mas sim a Isabelle da FACOP, igual vocês aí. E eu fico imaginando, gente, eu ia ser muito abaixo do nível de vocês. Assim, eu, Carol, que era a minha turma, a esposa de uma coisa que todo mundo conhece, a gente, a Carol que ele mais entendia de tecnologia, para mim ela era uma monstra da tecnologia, ela sabia que era um computador muito bem. Era isso, ela sabia, ela sabia fuçar e achar que o Excel era algo que dava para a gente um dia aprender, e até hoje a gente não aprendeu só, Carol. Então, eu fico olhando assim, a linguagem do vídeo de vocês, o contraplano, a mão lá do professor falando, fazendo um círculo, enquanto ele falava do círculo, do triângulo e tudo mais, toda essa linguagem. Eu falei, caramba, o povo tá pronto, vai trabalhar num show que é muito bacana. A gente não tinha essa estrutura que vocês têm, a gente não tinha o nível que vocês têm. E assim, eu tô olhando pra vocês, assim, imagino que tá passando na cabeça de vocês. Eu quero agradecer muito aqui a Taísa e o Manguso, que eu não sei se vocês sabem, quando eu entrei na Telefronteira pra ser estagiária, e colocaram ao lado da Taísa, que ela era difícil, ela era produtora, e eu ficava, ela era cada pagão, eu tinha que arrumar personagem e tudo mais, e o Manguso era o nosso chefe de produção. E eu não tinha noção da juventude deles naquela época, eu olhava pra eles, como eu imagino que vocês estão olhando pra mim agora e falando, será que eu chego lá? Então, eu queria agradecer muito, porque assim, eles são muito importantes pra mim até hoje. Assim, eu fico pensando, meu Deus, agora ele foi meu chefe e ela praticamente também, me ajudaram tanto assim, e acabaram virando alguns pessoais, mas eu não fui citação com a minha melhor amiga, então eu tive que trazer ele pro meu, se ele é meu compara de casamento, eu sou dele. E assim, eu fico, eu quero agradecer muito aqui perante vocês, que eles são muito importantes na minha formação como jornalista, como jornalista de televisão. E é isso que eu quero falar pra vocês agora, sobre televisão, a minha grande paixão, e eu gostaria, quem aqui quer fazer televisão? É? Bacana! Eu achei que todo mundo ia mudar moda, mudando o perfil. Quem aqui assiste telejornal? Na internet? Eu não sei se vocês viram, eu vou começar aqui, eu trouxe uns vídeos pra vocês. Eu vou começar falando do SBT Rio, que é o que eu apresento agora. Vou contextualizar pra vocês, eu não sei se vocês conhecem o SBT Rio. O SBT Rio é um jornal pra todo o estado do Rio de Janeiro. Hoje a gente aqui se livre na audiência. E eu gostaria de contextualizar pra vocês. Não faz muito tempo que eu saio daqui, às vezes eu assisto a TV Fronteira, mas é muito diferente o jornalismo que a gente faz do jornalismo que eu, pelo menos, fazia na TV Fronteira. Primeiro, me fizeram uma pergunta agora há pouco. Qual é a diferença de você ter participado de um jornal pequeno e agora fazer parte de um jornal grande, numa cidade grande, como é o Rio de Janeiro? Eu não faço esse comparativo, eu faço comparativo diferente. É contextualizar o que é o jornal feito no interior do estado de São Paulo, num jornal feito na cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro é uma cidade totalmente diferenciada pra você fazer o jornalismo. Quando eu cheguei lá, muitas pessoas falaram pra mim assim, ser jornalista na cidade do Rio de Janeiro é diferente de tudo que você já fez até agora. Esquece tudo que você já fez, que é diferente. Eu falava, o que é isso? Imagina, eu tenho uma experiência já, já cheguei lá, já nada de foca, uma foca bem já velhinha. E aí, só trabalhando na cidade do Rio de Janeiro pra entender o que é ser jornalista do Rio de Janeiro. Então, quero contextualizar aqui pra vocês que o Rio de Janeiro é uma cidade diferente. Por isso, a gente faz, independentemente da emissora, um outro tipo de jornalismo. É um jornalismo mais ágil, devido à realidade da cidade do Rio de Janeiro. É um jornalismo mais informal, não sei se é essa palavra, mas culturalmente o carioca, ele é mais despojado. Eu não sei como funciona hoje, o jornal aqui ainda continua com bancada, o jornalismo mais ágil. Lá não tem nenhum jornal com bancada. Toda a nossa expressão corporal como apresentador e repórter é diferente. Porque um jornal, não é pejorativo a palavra quadrada, mas um jornal quadrado, que é o que vocês vão entender. Olá, boa tarde, começa agora o SBT Rio. Aí entra o repórter, um off passagem sonora, que é o que eu aprendi, não funciona na cidade do Rio de Janeiro. Principalmente também, eu não acho que é só isso. Eu acho que hoje vocês vivem uma geração onde eu tive que reaprender a ser jornalista de televisão. A internet deu uma agilidade muito grande às informações e o jornalismo de TV teve que correr atrás. Tudo ficou muito igual. Então, você concorrer... Agora, porque a gente tem uma concorrência aqui, vocês... Alguém trabalha em emissoras de televisão aqui? Alguém faz algum trabalho? Ninguém faz a cidade. Você faz? Trabalha onde? Na TV Fronteira. Vocês hoje trabalham com o Ibope lá, audiência, sabe? Rola isso, esse comentário na redação? Difícil, né? Não. É porque aqui não tem um comedidor, não chegava pra gente também no interior. Uma realidade de capital, jornalista, ele... Infelizmente ou felizmente, a gente tem uma concorrência e a gente trabalha com estratégia de audiência. E isso já diferencia o tipo de jornalismo que você faz. A gente procura... É um exercício muito maior. Que o Ibope, que é audiência, não faça interferir na qualidade de informação, que é um grande objetivo que a gente tem. O SBT Rio hoje é vice-líder na capital do Rio de Janeiro, de audiência. É um jornal ágil. É um jornal onde a gente trabalha plano-sequência, principalmente, que vocês sabem que é plano-sequência. Vocês aprendem? Já trabalham com a plano-sequência aqui? Então, assim, olha, é um conselho que eu dou. Não sei se é verdade ou não. Vamos começar a trabalhar nisso porque é um novo jornalismo. Quem quiser cair numa capital. A gente vê isso na emissora grande. O próprio Jornal Nacional, que é referência a jornalismo, o jornal maior audiência, é índia e edito e tudo mais. Ele já usa o plano-sequência. O plano-sequência é uma tendência e, quando alguém fala pra mim assim, é muito mais fácil fazer um plano-sequência do que uma passagem. Uma passagem você pensa no texto, no plano-sequência você vive um momento. Não, é muito mais difícil. Porque se você não souber fazer, você vai ficar no blá blá blá. E a sua reportagem vai ficar pejorativa. Vai ficar sem informação. Vai ficar uma tendência muito ruim. Então, vocês sabem amarrar o que tem no plano-sequência. Eu acho que isso me veria até uma palestra só. Você falar sobre informação de reportagem em plano-sequência, com exploração de sonoras e tudo mais. É muito importante. A estrutura de reportagem mudou muito. E eu tomei um susto quando eu cheguei na cidade do Rio de Janeiro, porque a realidade de lá, ela requer isso do jornalista. Antes da gente fazer, vamos abrir o VT com a melhor imagem, contando. Não tem extra hoje, se essa imagem, pra gente, no SBTU, a imagem é forte, com sua opção forte, ela abre o VT, ela por si e depois vem o VT. Se tiver uma sonora forte, vai abrir a sonora, o VT e aí sim, a gente tem uma estrutura onde a passagem ou a participação do repórter é efetiva. Essa é a nossa linguagem. E eu vou falar um pouquinho do SBTU, nós temos uma hora de duração, uma hora de duração pro estado do Rio de Janeiro, todos os dias. Começa por volta de quinze pra um, pra quinze pra meio-dia e termina dez pra uma da tarde. São cinquenta de cinquenta e seis a cinquenta e oito minutos de produção, produção mesmo, sem cortar break, sem pagar break. E a gente usa em média, eu tava conversando com a Taísa, quem sabe, uma hora de produção com apenas seis VTs bases. A gente usa isso não porque a gente tem pouco VT. Não, muitas vezes VT cai e tudo mais. É porque a gente tem uma, como eu tava falando pra vocês, diante da velocidade da informação, os jornais ficaram muito iguais. O SBTU tem um diferencial, me perguntaram o porquê do segredo da audiência, porquê que ele cresceu tanto. Ele é um jornal, assim como os concorrentes, com uma linguagem carioca, com uma carga de emoção muito forte. O nosso desafio é não ser apelativo, e sim opinativo. O jornalismo tem que ser imparcial? Ele tem que ser imparcial. A gente pensou, como que a gente pode ser diferenciado? O SBT, eu já trabalhei em outras emissoras, eu falo aqui, tá gravando, eu sei disso. O SBT é a emissora que dá a total liberdade editorial para o apresentador, para o repórter. Quer, tem maior felicidade para o jornalista? Eu posso falar o que eu quero, como eu quero, da forma que eu quiser. Só que isso, ser opinativo, não é ser, ah, então você não é imparcial. Não. A gente tem o maior cuidado, esse é o desafio, de ter provas, de estar embasada em informações, de ter noção, de saber o que falar na hora e não apenas pegar de um lado, ou estar de um lado ou do outro lado. A gente dá informação embasada em informação. Eu vou falar mais pra frente com vocês sobre essa questão da opinião, que a gente vai ver no comentário. E eu vou mostrar falar disso pra vocês depois. A nossa estrutura de jornal é feita com reportagens, com ilustras. Alguém sabe o que é ilustra? Vocês trabalham em ilustra? É assim, vem a reportagem, pra você entender, e o ilustra e comentário. É você rodar a imagem daquilo com o comentário do apresentador. A gente tem um comentário após a maioria dos VDs. A gente faz um comentário do apresentador, no meu caso. E alguém já viu aí pela internet? Tem alguns comentários rolando na internet. E a gente faz isso e faz sonoras à parte. Daquele VD, alguém que falou muito bem com a outra sonora, a gente tira e destaca e chama a parte da sonora. Então, a gente, no total, com comentários, com o Lock V e com ilustras, a gente tem média de 12 inscrições que a gente constrói nesse jornal. Pra quem trabalha com televisão sabe, o nosso deadline, a gente não precisa nem falar com deadline aí. Não é a linha da morte, é a linha da execução do SBTU. Pra vocês terem uma ideia, nosso jornal é feito só de factual. Raramente é uma produzida só quando é prestação de serviço, mas 85% do jornal é completamente factual. Feito em 3 horas numa cidade do tamanho do Rio de Janeiro. Então, as equipes de reportagem saem pras ruas, cada uma com um motoqueiro atrás colada. E o deadline que chega é 11h30, mas eu entro pra fazer o jornal e, muitas vezes, só tem uma matéria pra abrir o jornal pronta. E aí o editor de texto se mata. A gente, eu não vou com o aula, não vou com o espelho pro estúdio, porque ele não serve de nada. Fico com uma tela gigante do meu lado, onde tem um espelho e tem um e-pop. E ali, eu, durante as reportagens, eu, durante o ponto, com a outra editora executiva e com a editor-chefe, a gente vai falando, vai subir essa, é agora aquela e tudo mais. O TP é meramente um ponto de apoio que, muitas vezes, não funciona porque ele não acompanha a velocidade do jornal. Porque, muitas vezes, a gente mudou e ele tá com outra coisa lá. Então, o que vocês vão olhar aqui, agora é a instalada do jornal e eu vou perguntar pra vocês, depois, fazer uma perguntinha. Solta aí, essa é a instalada. Olá, boa tarde, Rio de Janeiro. Hoje, no SBT Rio, você vai ver a linha agitada da cidade. A polícia tenta cumprir mais de 60 alunos de prisão da Sona Norte. Pareces, os retornos do tráfico do Morro dos Bacalhos já foram presos. A equipe da Média São Norte acompanha tudo de perto e daqui a pouco traz todos os detalhes. E, também, preso o pastor Marcos Pereira, que é feito por rescatar suas próprias vítimas do tráfico. Ele é avisado de 6 estúperes e, segundo a polícia, o pastor usava o seu apartamento de 8 milhões de reais na Zona Sul para promover homogias sexuais e abusar de mulheres e até menores. Fala, PT! É no terceiro andar desse prédio aqui da Avenida Tantique, em Copacabana, que o pastor promovia as orgulhas. O imóvel vai ganhar de 8 milhões de reais, dado em nome da seu prédio, eu... E, ainda, preso e estuprador crônico, o homem que aparece nas imagens de segurança, é que, em nome de idade, na delegacia, se irritou com a presença da nossa equipe de reportagem. Veja o conhecimento. O menor de 16 anos, três gestos oferecemos a nossa equipe de reportagem na salida da delegacia. Não verifiquei nele nenhum traço assim maior de entendimento, não. Parece que ele tinha certeza da impunidade. Tudo isso e muito mais, mas a gente já começa o programa com uma notícia bombástica, que está dando o que falar. Uma polêmica, né? Alguém sabe falar o que estava no TV e o que não estava no TV? Parece que tudo estava no TV. Não, a primeira notícia, a primeira notícia do tráfico, da operação, a gente não sabia, o repórter estava. No Morro, a gente não sabia, até a hora que eu entrei no estúdio, que o jornal começou, a gente não sabia o que era, basicamente, se tinha rendido a operação ou não. Trinta segundos antes, o edital chefe falou pra mim, a operação rolou, é isso, 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 inventa um texto na sua cabeça e abre a escalada sem imagem por isso aí. E foi aquilo lá que não estava no TV. Um outro detalhe, a história dos oito milhões de reais não estava no TV, também na hora de chamar o pastor Marcos. Aquilo ali foi um caco que a gente fala, que a gente coloca. Muitas vezes a escalada é na raça. Eu entro no jornal e a gente, às vezes, não tem TV. É, pronto. Tamanha deadline que a gente começa o jornal. E aí o editor chefe fala o seguinte, a gente vai ter operação da Core, a gente vai ter porto taxista e a gente vai ter creche que falta feijão. Vai na venda, a gente fala isso. E vai na venda que a gente fala, que eu saio falando e começa o SBT Rio. É o que eu falei pra vocês, é o chamado hard news, que a gente chama. É pesadão mesmo, é no improviso e muitas vezes é a agilidade do jornal e a forma como eu me comporto ali, que é muito elétrico. É justamente, tudo é pensado. Tudo é, até a linguagem, eu uso mais saia agora, porque é a primeira apresentadora mulher de rádio news que já tem na história do Rio de Janeiro. Então, a gente tem que marcar essa posição da mulher, que é um outro desafio que a gente tem agora, desde o começo do ano. Que a mulher sabe se dar dedo na cara, a mulher sabe cobrar e a mulher sabe fazer jornalismo pesado. E tá funcionando, pelo menos até agora. E aí a gente entra numa outra questão do SBT Rio. O SBT Rio é tiro, porrada e bomba. É polícia, é factual. E ele é feito 85% de factual, sendo dos 85%, como eu já falei, 100% polícia. Eu gosto muito de fazer polícia. Agora o Rio de Janeiro, ainda bem, é uma cidade que caminha pra classificação. Mas quando eu cheguei lá pra fazer reportagem, era literalmente um tiro, porrada e bomba que vocês interpretaram agora. Era muito tiro e a gente tinha que acompanhar os policiais. A gente acompanha ainda, depois da morte do nosso colega Gelson, de uma forma mais responsável. E a gente acompanha da forma como vocês vão ver agora. A Serrinha, que é a favela que vai aparecer agora, ela não é pacificada. Ela fica em Madureira e ela tá bem frente a uma favela onde ela é rival. Onde são duas facções rivais. E nesse dia, a gente... O repórter Eduardo Oliveira, ele é treinado pra guerra. E ele carrega um colete de prova de balas que segura até 7h62. E ele... Esse dia, ele foi pra operação. Esse colete traz 32 quilos. Você imagina que é trabalhar correndo atrás de polícia que tem preparo e a gente não. É um banco de jornalista que toma cerveja e come bastante. E eles tomaram um susto. Porque eles nem estavam já na favela. Eles estavam ainda numa área que é tranquilo, que a gente vai considerar tranquilo. Tanto é que eles estão dentro da viatura da TV ainda. Quando começa o tiro, porrada e bomba. E depois eu pergunto se vocês percebem uma imagem que a gente tá concorrendo ao prêmio. Pode soltar. Nós estamos chegando aqui no gol da Serinha. Os policiais entram em vários acessos aqui. Aqui. Da comunidade. O policial tá dando a porta dentro ali. Tiros. Nossa equipe teve que se abrigar. Logo aqui na entrada. Momento de muita atenção aqui pra todos. Esse cara já tá ferido. O Alex Oliveira, nosso assistente. As imagens do Milton Lacha. Uma situação muito tensa pra gente que tá acompanhando essa cobertura. Dessa operação da COE. Aqui na zona norte do Rio. A gente observa que o rapaz tá sentado. Com a mão na cabeça. E sangue no peito. Olha. Os policiales vão agora resgatar o rapaz que foi atingido pela bala. A ambulância está aqui. Agora uma grande dificuldade. Diante deste confronto que não termina. Os traficantes continuam reagindo. A entrada da polícia aqui no Morro da Serrinha. Então olha só. O helicóptero fazendo pontos atrás antes. E atirando. São os agentes. Atirador de elite. Tentando conter a ação. Todos os criminosos aqui no Morro da Serrinha. A gente tem que ficar mais agachado. Pra evitar que nós também sejamos atingidos por uma bala. E o tiroteio continuou. Isso é gravador de 7.62, viu gente? Os policiales conseguiram recatar o rapaz e colocar na ambulância. O irmão veio correndo. E está entrando na ambulância neste momento. Neste momento. 9 horas da manhã. E olha só a ambulância saindo em alta velocidade. Continuando. O rapaz da sala de conflito. Olha só. O local de um rapaz foi atingido. Ele estava com compra de supermercado na mão. E olha a quantidade de sangue. O rapaz foi identificado como José Leandro da Silva Dias, de 22 anos. Segundo informações do policial enfermeiro da porta. Ele foi atingido por um tiro de raspão na cabeça. O rapaz foi atingido para ser atendido no hospital Salgado Filho. O que vocês viram agora é um trabalho de cuidado com a... Aí a gente puxa para a chefia executiva e de fechamento do jornal. É... Tiro fora da pomba mesmo. Quantos órgãos vocês viram aí? Apenas um, né? É... A gente cortou uma parte. Porque o sangue ainda a gente ficou discutindo. E esse sangue na hora do almoço? Mas... É... Pra você ver a diferença do Rio de Janeiro. Pra gente mostrar uma reportagem como essa. É importante a gente mostrar isso. A gente discutiu. Porque essa linha fica em Madureira. Uma área. A pacificação. Toda a zona sul do Rio de Janeiro já foi pacificada. Eu apoio como apresentadora. E como eu dou opinião. Todo mundo sabe do Rio de Janeiro. Eu apoio muito a pacificação. Eu acredito muito no projeto do José Mariano Peltrani. Do secretário de Segurança. Que é fantástico. Diante do trabalho que ele faz. Da esculhomação da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Nos últimos 20 anos. E a segurança que ele trouxe pra cidade. Que é vinte da cidade do Rio de Janeiro. Que é maravilhosa. Tá agora. A caminho de uma segurança efetiva. Pra quem não conhece. É verdade. Porém. Existe uma questão geográfica na história. A zona sul do Rio de Janeiro está inteira pacificada. Onde mora rico. Onde mora gente com poder aquisitivo. Lindo. Maravilhoso. E o povo da Zona Norte. E o povo do sul do povo. E o povo da Baixada. E a migração da bandidade. Então a importância da gente mostrar. Que na serrinha. O empregador de fralda da farmácia. Ele ainda toma um tiro na cabeça. Tá caído com a bicicleta. E leva um tiro no chão do lado. Ele poderia ter executado. E tirado a vida dele. Que é pai de dois filhos. Um de sete anos. E um de quatorze. É o descaso. Da desproporção. Que é o que a gente tem tido. E que a gente tem base. Que tem números. A serrinha em Madureira. Bairro. Terço do samba. Que ainda houve. Tiro com o samba. Então. Essa é a importância da gente mostrar. Tinha imagens muito piores. Posso garantir para vocês. Olha que o Milton desce do carro. É muito tiro perto dele. É assustador. E essa imagem. O Milton vai correr a prêmio. Na prêmio. Porque. Eu vou contar a história. Da CDT para vocês. A qual é a coordenadoria. De operações especiais. Da polícia civil. Do Rio de Janeiro. Se dá para ele comparar. É o BOPE. Da polícia civil. No Rio de Janeiro. Só fera. Só fera mesmo. Assim como no BOPE. E o Eduardo. Tem muita fonte. Na polícia. É. O Eduardo. Assim como eu. Ele. Acaba vindo de. De setorizar. De ser mais. No ponto policial. E. Nesse dia. Ele ligou para a gente. Ele saiu. Quatro horas da manhã. É. Bem em frente da Core. E. Toda a equipe. Toda a impressa. Do Rio de Janeiro. Tava. Globo. Record. Band. TV. É. E o SBT. Aí. Ele tinha um. Ele tem uma fonte. Dentro da Core. Que falou para ele. É. Não vá. Com os outros colegas. Vem comigo. E. Ele. Ele. Ligou para a gente. A gente falou. Vai. Se o tiro pegasse do outro lado. Se lá. Acontecesse uma traição. Do. Do Scooby. Que hoje. É o traficante mais procurado. A gente ia contar ele. Beleza. Perdeu. Perdeu. Mas ele foi. E do outro lado. Não teve nada. Aí teve prisão de traficante. Tiroteio. E essa imagem. Que retrata. O descaso. Com certos pontos. Do Rio de Janeiro. Por parte do trabalho. De segurança. E aí. Ele foi. E ele conseguiu apostar. O que eu quero passar para vocês. É a experiência. Do jornalista. Do repórter. Que para mim. Eu adoro. Eu estou apresentando. Mas eu sou repórter. Eu acho que a alma do jornalismo. É. De qualquer. Veículo. É a reportagem. E aí. Está o feeling do repórter. Ele acreditou. Bancou. E foi. Sozinho. Com apenas. Dois cargos. Da corre. Pelo outro lado. O cara sabia. Que lá do outro lado. Onde estava. A bandidade. Onde os traficantes. Estavam. Fortemente armados. Por que que eu falei para vocês. Que era a rajada de 762. Para mostrar. Por que. Que a bandidade. Nesse lado. Ainda tem. Fuzil. Caro. Potente. E eles atiraram. Literalmente. Para cima. Da polícia. Essa imagem. A gente. Mandou. Porque muitas vezes. Acaba falando. Que o. O. Entregador de frauda. Pé atingido. Pela polícia. E não. Pela bandidade. A gente viu. Nesse momento. Ele chega. Junto. Com a polícia. E eles são recebidos. A tiros. Essa é a imagem. Essa aí. Agora. Pelabelt. Estudos. Pela. Vocêara. Pela. Aquele grito no fundo é de um traficante, não sei se vocês conseguiram ouvir. Aquele que eu mostrei para vocês é a imagem do cinegrafista Júlio Oral, ganhador do Prêmio ESO de Jornalismo, ele é especialista, ele era cinegrafista do SBT, hoje ele é cinegrafista, trabalha no ginoblo e ele é vencedor do Prêmio ESO, junto com uma das maiores repórteres policiais da história do Rio de Janeiro, chamada Mônica Puga. Essa imagem estava em uma operação no Montes Marcavos. Eu separei apenas um trechinho dos vários tiroteios que a gente já subiu, e o morro já enfrentou na cidade do Rio de Janeiro. Essa era a realidade de um morro que hoje a gente sobe e desce, sem pedir permissão para traficantes. Não é pedir permissão, para vocês entenderem, não sei lá. O estado paralelo era tão forte que, muitas vezes, para você fazer uma reportagem na casa do Gabriel, por exemplo, que morava no morro, a gente tinha que ir lá falar com o presidente da associação para a gente ter segurança para entrar. O que eu não entendia muito bem quando eu cheguei, porque eu entrava em qualquer bairro aqui, esqueci o nome dos bairros aqui, mas eu entrava aqui sem pedir permissão nem para prefeito. E lá a gente tinha que, pelo menos, ter a nossa segurança de que o poder paralelo tinha noção da nossa entrada. E assim que a gente subia, assim era a nossa realidade há pouco tempo, na maioria, em todas as comunidades. Hoje a gente trabalha em algumas comunidades, onde um tiro porrada e bomba de fuzil ainda funciona daquele jeito. E eu citaria essa imagem para vocês, é uma imagem antiga, lá não é mais assim, mas é essa para contextualizar como que é trabalhar, independentemente da emissora, a diferença de você ser repórter de televisão, de impressão, porque enquanto a gente vai com o microfone em câmera, tem um coleguinha que vai com o gravador e o outro que vai com a caneta de papel e uma máquina fotográfica. Então, essa é a realidade que a gente trabalha, trabalha lá e é muito punícia. Agora, o nosso programa jornalista, o nosso SBD Rio, ele tem uma característica de valorizar também o trabalho de grandes reportagens, reportagens investigativas especiais. Essa reportagem que eu vou mostrar para vocês agora é minha reportagem com produção minha e da apuradora do Jusce Mari Pontes. Ela é apuradora, ela não é produtora. A gente sabia dessa história. A história é de uma senhora chamada Maria Zélia. O filho dela morreu em uma comunidade muito pobre de São Gonçalo. Ela morreu e foi dada como bandido. E ela falou que o filho dela não é bandido, que ela ia descobrir o porquê que o filho dela foi morto e ela ia colocar atrás das grades quem fez isso. Ela foi uma policial. Hoje essa mulher vive num lugar escondido no Brasil, onde a gente sabe e a gente fez garantias de não revelar que o Terezo para a polícia, onde ela está agora. A gente fez o trabalho de formiguinha para conseguir essa matéria e a gente conseguiu encontrar a Ana Maria Zélia, onde ela vive pobre, sem emprego, com duas filhas escondidas no lugar do Brasil, sem assistência nenhuma do Estado. Mas ela provou quem matou o filho dela e que o filho dela não tinha feito nada de errado. E o assassino do filho dela está atrás das grades, mas através da Ana Maria Zélia se descobriu uma rede, um grupo chamado Carro da Linguista, que exterminava em comunidades pobres do Rio de Janeiro. Formados, esse grupo formado por muitos policiais militares. A Ana Maria Zélia é um exemplo para mim e essa reportagem é uma reportagem um pouco longa, deve ter uns 5 ou 6 minutos. A gente entra em contato com a nossa repórter nessa região, nesse estado. Ela fez a entrevista com a Ana Maria Zélia, orientada por mim e pela Josimara, e eu amarrei o VP num trabalho de muito esforço que a gente nem imaginava o risco que a gente estava correndo. E depois eu explico porque envolveu um caso de morte. Depois, esse caso aí, junto com outros, resultou na morte de uma pessoa muito importante. Pode soltar o VP essa Ana Maria Zélia. Então, eu vou acabar fazendo o que você já faz. É o pen Любah. É o HP. Alguém. Ele está a pena. É o HP, por que você já faz. É o HP. Muito bom, é o HP. A gente dá uma... Tem muito importante. Você já faz o HP. Quando é o HP. A vida dela se confunde com a de várias mães que sofrem pela verga dos filhos, críticas da violência. Só que no caso de Zéria, ela não esperou a justiça bater a porta e foi atrás dos culpados. A história começa há três anos, quando o filho de Zéria, Douglas Cabral Pinedes, foi morto brutalmente aos 25 anos de idade. A morte de Douglas foi planejada. Na noite do dia 16 de março de 2007, um grupo de homens armados e encabuzados invadiu aqui, a casa onde ele morava com a mulher. No momento, o casal de amigos estava no local. Todos foram levados para o quarto, exceto Douglas, que foi torturado a golpes de patão e morta-tios. Douglas era barbeiro, atendia a todos os livros caçadores, vai no pobre de São Gonçalo. Uma barbearia estaria achada para desligar o crime. Ao saber do grupo de homicídios da 72 DP, estava no caso, a mãe de duas veio buscar e oferecer ajuda. A princípio, foi uma investigação comum, como a de qualquer outro homicídio. Mas ao se aprofundar no caso, os inspetores tiveram uma surpresa. Douglas foi morto por um grupo já falecido na região, o carro da limpeza. Era um grupo de extermínio formado por policialitários, desde que policialitários e civis, né? Que se fingiam policialitários. Eles atuavam matando pessoas e comunidades de São Gonçalo. Maria Azélia agiu como uma policial, mas com uma motivação maior. Descobrir quem tirou a vida do filho. Sem medo, Maria Azélia subiu morto e chegou a pagar com gigantes. A gente chora porque era muita coragem, assim. Eu fui em vários lugares que tem gente que fala o que fala, mas como eu tive coragem? Teve lugares que eu tive que chegar desde a minha bolsa. Eu subia assim, sentada e sabe se meu filho tinha um dívida, envolvimento. Não me importava se o que acontecesse. Ela chegou não só ao autor, como também a todo o grupo. 11 homens, entre eles e 7 policiais militares. E eu fui buscando, buscando, buscando até conseguir o número de telefone dele. Maria Azélia entregou os números à polícia. Telefones do bando, grampeados, começou a casa. Oi. Tom, não sei se as amigas estão aqui na ponte, mas não estão em casa, não estão em casa, pelo amor de Deus. Não estão em casa, cheio de polícia, deveria me instruar a minha porta, e não estão em casa, não estão em casa. Não estão em casa, não estão em casa, não estão em casa. O assassino de sopa, que não tem os pais do gel, que não acredito, foi entregue por uma das mulheres do banco. É isso aqui. Tento! Vamos ver aqui. Tento! A gente que está dormindo aqui do lado aqui, do lado aqui em casa, 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 do lado aqui em Corinthians. Se você for na delegacia de mulheres, se você for fazer todas as pessoas, poxa, você vai fazer delegacia de mulheres, eu te vi, aí a gente vai. Ai, tudo bom. O carro da alivio, só tem um lugar na região, mas estava com o dinheiro, e também com motivos úteis. Douglas morreu porque a arma antiga deles desapareceu na barbeira. Quando eles chegavam, o crime era de terror, e eles geralmente matavam pessoas, botavam dentro do carro, depois isolado. Aqui no bairro Luiz Caçador, todo mundo já ouviu falar nesse grupo de termínio, mas ainda hoje as pessoas tem medo de comentar sobre o assunto. Na verdade, aqui é muito perigoso. Nossa equipe só está aqui com o apoio da polícia civil. E aqui, ao meu lado esquerdo, está a barbearia, onde funcionava a barbearia do Douglas. Neste mesmo local, 20 dias antes da morte, Douglas foi torturado pelos mesmos criminosos que procuraram. A promotora de promocas, agilizou o processo. A segunda promotora, sem varia séria, nada seria descoberto. A depoimento dela, e a função dela, meio que, como se fosse polícia investigando, foi essencial, senão a gente não teria chegado a lugar nenhum. A polícia descobriu que o estúdio foi responsável por mais de cinco homens de atensão continuada. Bolivinho, foi preso. E no mês passado, condenado a 103 anos de prisão por quatro discípulos, entre eles, o de Doblas, para a opidez. Visão cumprida. A dor de Maria Zé, o que vai passar? É sobre o tempo de banho. Ela paga o preço da coragem até hoje. Deixou tudo para trás no meu dia dele. Viva escondida com as duas filhas, sem apoio do governo, e com dificuldades. Mas, vai ter tudo de novo. Eu sabia tudo o que eu vejo. Eu não queria conseguir viver, olhar o meu vejo, sabendo que eu sabia quem foi, onde a gente vai fazer nada. A pessoa que morreu, que botou na cadeia o Rodrigo, que botou na cadeia todos os policiais militares, é a juíza Patrícia Scioli, morta. em agosto de 2011, com 23 tiros a queima-roupa na porta da casa dela, por policiais militares. O mandante do crime, que ainda não foi julgado, ele é coronel oficial da Polícia Militar, então comandante do sétimo batalhão. Nessa época, eu me lembro que foi muito trabalho para produzir essa reportagem. e eu falei com a Patrícia. E ela falou, Isabela, eu não vou dar entrevista. Quem deu foi o promotor, que hoje vive com proteção. O delegado, vive com proteção. E o investigador, que não mostrou o rosto, que lhe passou tudo, que foi a minha fonte, já limparam a para ele. Já. E a Patrícia Scioli falou, eu não vou dar entrevista, porque eu estou recebendo muita ameaça. E essa entrevista foi exigida em dezembro. O colega Gustavo Carvalho, que trabalhou também com a gente, que era impresso, ganhou um prêmio pelo impresso, com essa reportagem do Maria Zedra, que é um escândalo de mãe, né? Para quem a mãe sabe, o que faria o que ela fez. E ela, a Patrícia Scioli ficou morta em agosto. Ela investigava espólio de arma e grupos de extermínio no local da linguiça, envolvendo policiais quinta-feira. Todo mundo sabe que o caso da Patrícia Scioli é morta. E essa é a reportagem investigativa, que a gente aposta, é uma delas, e a gente gosta muito de fazer, eu gosto muito de fazer matéria especial. Seja investigativa para isso, e eu esqueci um detalhe também, agora a gente vai para a emprestação de serviço, e eu estou abrindo o SBT-1 para vocês, como a gente trabalha. Polícia, tiro-guardo e bomba. Investigativa, matérias especiais, que a gente até aposta ela ser longa, e isso prejudica o pop-bop, porque matéria longa, a gente sabe que dificilmente você consegue prender. Essa matéria, para surpresa nossa, ligou bastante, porque é um caso que realmente prende. E um trabalho de edição, de texto e edição de imagem, é um trabalho maravilhoso também. E a gente trabalha em grupo e tudo, com horas na ilha de edição, com horas na investigação, com trabalho de polícia. Tem detalhes interessantes que muitas vezes, hoje eu assisto a matéria e passa batido. A mulher que falava para o Rodriguinho não chegar perto da casa dela, essa mulher entregou o Rodriguinho para a polícia. Alguém percebeu isso? Foi a X9 da história. E eu expliquei um defeito da reportagem, que eu assisto hoje, e eu amarrei essa parte, esse trecho. Aquele lugar onde eu estava ali, é lugar de exterminio, de matança, porque eu estava junto com a DH. Os policiais mandavam gravar logo, porque não era seguro a gente estar ali. E esse é o plano de sequência, você viu de uma forma mais tranquila, a senha, aqui está o senha, ali está o tirã. A gente faz também, a gente faz. Mas é um plano de sequência mais trabalhado. E aí eu esqueci antes da prestação de serviço, uma coisa muito importante, que eu, como repórter, fiquei muito tempo na polícia, mas também sou conhecida pela Plínio da Saúde. Durante dois anos e meio fiz um trabalho, e esqueci da Plínio da Saúde, que é um quadro que eu tinha, que eu ia para a porta de hospital, e a gente descobriu também, esquema de renda de vaga, uma gestão de vaga, onde são horas de setenta anos, setenta e nove, ficavam horas, dias, noites, na porta de hospital, para conseguir marcar uma consulta com exames vencendo, sendo que pessoas vendiam vaga, vendiam consultas e tudo mais. Eu esqueci de colocar uma licitação de areia, peço desculpas. Mas agora tem a prestação de serviço. A prestação de serviço também é muito importante. A gente tem um repórter, esse se chama Daniel Perafim, que é diferente de todo repórter, a figura dele, ele é gordinho, é nosso repórter gordinho, faz coisa muito engraçada, mas também ele dá um jogo engraçado, irônico e inteligente, ele é muito conhecido no Rio de Janeiro, que é uma história de jornalismo lá, de como fazer reportagem. Vocês vão ver que é totalmente diferente do jeito que ele faz. E a gente recebeu, na semana passada, uma denúncia de que a prefeitura de São João de Grit, na Baixada do Minas, recebeu uma verba gigantesca do governo federal para repassar uma ONG, e essa ONG não estava recebendo. A gente investigou, e a prefeitura disse que eles estavam com falta de documentação para apresentar, e a gente sabe que existe muita burocracia, e aí a gente ia derrubar a matéria, porque se alguém cumprir o papel dela não dar documento, aí você derruba a matéria, porque também está errada. Então, vamos resolver lá, não tem nada a ver com a imprensa, não sei o que, não tem reportagem. Porém, tudo que a gente listou, trabalho bom de produção e apuração, tudo que a assessoria da prefeitura falou para a gente, a mulher disse que tinha e provou que tinha. Aí a gente mandou o Daniel Benafelme para fazer essa reportagem lá. Detalhe, a prefeitura de São João de Grit não passava a verba, e era responsável pela alimentação de 152 crianças da ONG. A prefeitura, naquele mês, teve a cara de pau, de mandar um quilo de feijão para 30 dias, para 152 crianças comeram. E aí a gente resolveu apostar no nosso repórter para fazer essa matéria de prestação de serviço, que eu não faria desse jeito como ele fez. e reivinhou muito, e eu fiz um resumo do que eu vou contar para vocês. Primeiro só, a primeira matéria, são agora três matérias, mas a gente só aproxima para vocês, depois eu explico também. Absurdo! Uma ONG em São João de Grit acusa a prefeitura de não repassar as verbas recebidas do governo federal para a instituição. Este mês a prefeitura envia um pacote de feijão, um pacote de feijão, não estou mentindo não, nem estou falando nenhuma barbaridade, nem errei o cálculo, para alimentar 152 crianças durante 30 dias. um mês. O Daniel Barafim vai me contar essa história, vai contar para você, e na volta, você sabe, vai ter o dedo na cara. Roda! Ah? Esqueci o dedo. Beijo. Já bem, nós estamos no live de Vila São José, em Largos Tênis, em São João de Grit. Onde vivemos com esse interno dia-a-dia da ONG Associação Educacional Francisco Luteana. A situação é da maior pergura possível por aqui. Professor Yara, que é uma das coordenadoras dessa ONG. O que é que está acontecendo? Vocês não estão recebendo? Não estamos recebendo. Por conta disso, os funcionários não estão vindo mais de mercado e trabalharam. Quem tinha que repassar esse dinheiro? A prefeitura, esse ano não tem destino. O nosso prefeito, São João de Marcos. É um descaso muito grande, porque são crianças pequenas, de três a seis anos. E hoje mesmo, eles, em vez de ter uma refeição decente, comeram maçã. Desde dezembro de 2012, eles não recebem o centavo da prefeitura. De vez em quando, mandam alguns alimentos aqui. Qual foi o alimento que eles mandaram hoje na Avenida? Olha, que importante. Segunda passada, a gente ia ter isso aqui. Um quilo de feijão, eles só perguntaram, né? Porque é editado, às vezes após a tarde, só tomam café. Aí, às vezes, vem e está e fala, filho, comer ou não, não tem comida? Nós vamos ensinar agora ao telespectador como se alimentar, dividir alimentos na loja da prefeitura em São João de Beretim. Um saco de um quilo de feijão para 150 quilos. Você quer um grão de feijão para você? Agora você, Gatinha. Um grão de feijão para você. Fica louco, tá bom? Consegue matar a fome com um grão de feijão só antes? Não. Não dá. Você não consegue matar a fome com um grão de feijão. O time vai dar outro para você. Outro grão de feijão. Um grão de feijão. Agora dá para matar fome. Não. Olha aqui, essa distante aqui do lado é a dispensa da ONU. Esses alimentos aqui, eles são para 150 crianças. algumas delas de óleo que a prefeitura não olha. Até tem, é bastante bem. Mas olha aqui, o macarrão só tem isso. Temos aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis pacotes. Tem mais esse pacote aqui de macarrão parafuso e um saco de alho. Dá para fazer macarrão, óleo e óleo para a manhã. E aqui, um saco de alho. conectado para a manhã. Mas vai dar um estudo. No entanto, um pacote. Próximo, Um pacote. Ele vai ter com medo, um pacote. Começou a chorar, né? Amor, um pacote. Um pacote ou um pacote. Ele só recebe o computador. O telefone da folha, tá, certamente, o computador. Pela UI. E isso, tem pessoal que tem grana pra pagar a conta. Então, tá só recebendo. Da mesma forma, vamos contar a luz aqui nos próximos dias. Ô, professor Iago, vocês vão recalcar na prefeitura? Eles pedem documentos pra vocês, certo? Certo. Agora, vocês leem a professora documento, certo? Certo. E mesmo assim, eles não dão a verba. Não dão. Eles vivem inventando desculpas de me faltar isso no outro. Promessa é dívida. Aqui, prefeitura municipal de São Paulo de Beretim. Nós vamos entrar agora pra aquela porta pra tentar falar com o prefeito Santo Matos sobre a situação da ONG, que ele está sem receber. Conta esse prefeito ou alguém da administração municipal nos recebe. Vamos lá. Papou. Não deu. O prefeito Santo Matos não está no momento da prefeitura. O vice-prefeito também não tá. O secretário de governo não nos recebeu. Enfim, não nos deram. Uma satisfação sem ganhar. Padilco, pode parar. É... Só que a gente pensou como falar e não passar batido. Porque tanto alguém tem necessidade, né? Uma maçã não. Eles cortaram uma maçã alguém naquele dia. E a assessoria de imprensa ligou pra mim detonando o Daniel, porque ele entrou na prefeitura. Aí, foi a hora da guerra. Aí, é a hora do meu comentário. Esse dia ali, foram... 14 minutos. Eu falei, mas... Deu mais. Acho que deu uns 16 minutos e 30. Eu vou falando, vou falando, vou falando. Aqui você me corta. Porque senão... Aqui não tem vídeo lá. Eu falei, 16 minutos e 30. E eu olhava pro hip-hop. O hip-hop lá em cima. Na matéria de hong. E aí, eu pensei. É a hora do hip-hop ser a favor da gente. E eu fui falando. E aí, vem a linha editorial da Liberdade. Essa matéria determinava. Deu um problema de áudio com as crianças falando. Dedo na cara. Dedo na cara. É a minha marca. E o meu dedo na cara. Começou. Eu vou explicar a história do dedo na cara. Pra não parecer pejorativo. É... O Vater Pontes Escaixa. Que era até então. Deu um concorrente direto. É... E o do dedo na cara. É uma marca que a gente tem. E isso não é muito forte. Todo mundo tem que conhecer alguém. Vai conhecer a... Da emissora, a polícia. E foi sem querer. Eu falo muito com as mãos. Né, Tchela? Eu falo muito com as mãos. Eu me expresso muito com as mãos. Aí a editora. É uma editora de redes. Que é toda séria. Por isso que eu falo. Virou e falou. E você tá na minha casa te assistindo. E... Você parece que tá a dedo na cara. Quando você fica muito nervosa. Porque eu entro mesmo. Começo a falar. Eu falo. Por que você não direciona seu dedo? Pra dar o dedo na cara. Pra quem você quer. Aí eu fiz um dia isso. Bombou. Na nossa rede social. Todo mundo falando. Dedo na cara. Dedo na cara. E aí. O diretor agora. Até trinta tela. Eu esqueci de trazer o dedo na cara. E aí. Estão deseducando as crianças. Que as mães falam que não tem o dedo na cara. E eu peço desculpas. As mães. Mas é uma forma. Da gente. Chegar perto. Do telespectador. Assim como. Tamo junto. Que. Tamo junto. Tá errado. Eu falo. Tamo junto. Que eu preciso trazer. O telespectador. Pra perto de mim. E. A gente pode ser hipócrita. O jornalismo mudou. E a gente tem que trazer ele pra realidade. Pra resultados. Como esse daí. Em que a gente consegue botar uma matéria de homem. E de verba. O hipócrita lá em cima. Ou seja. Vai atingir muita gente. E aí. Um prefeito. Que não queria falar com a gente. Só tinha dado por meio da assessoria. Eu fiz um comentário. E chamei ele de nome. Por nome. Falei prefeito. É. Queria receber. Queria falar com o senhor. Tudo mais. E eu conheço a história dele. Eu sei quem ele é. É uma pessoa. Fisicamente muito bonita. Assim. Ele é todo sominente. Todo político. É. Trabalha muito pra cá. Na prefeitura. De São João de Griti. E eu tinha certeza. Que de alguma forma. Eu ia fazer. Com que ele ligasse. Naquele momento. E ele virou. E ele. Foi o outro dia. Ao vivo. Mas antes. Dos 16 minutos. Me separei. Um trechinho. Pra vocês entenderem. O que é o comentário. Não dá pra escrever. Um outro comentário. Você tem que fazer. De cabeça. E. Você tem que. Na hora. Tem um improviso. Muito grande. Se o assunto. Vender. A gente continua. Falando sobre. Se merecer. A gente não é escravo. De boto. Mas a gente. A gente. A gente. A gente. A gente. A gente. Veio só. De comentário. Se você. Escriveu. Um comentário. No pp. Não vai sair da mesma forma. Exceto. São trechinhas. Nos 16 minutos. Queizaram o prefeito. E ao vivo. No outro dia. Nosou. O senhor não pode soltar o Brasil. Essa posição de vocês não querem atender a gente? Se não atender a primeira pressa, não vai atender o público muito menos, certo? Agora, eu te pergunto. Se o problema é burocrático, faz para o que eu estou falando. Por que não resolve de uma margem? Porque para mim, onde tem burocracia, ou há burocráticos, ou há incompetentes. Não concorda? O que não dá para ver é crianças passando fome aos grãos de feijão, enquanto muitos se esbalam em pejoada. Posso tirar uma pergunta para o senhor? A gente só sabe que não é nada a pejorar. Aí, já te deu esse comentário, ele sabia. Porque aí aparece o resultado do nome e sobrenome, Sandro Matos e tudo mais. E a gente põe dentro da parede, a gente fala mesmo. A gente fala com toda liberdade, porque o SBT não tem a marca editorial com nada. Até agora, ninguém mandou o palavão, porque eu já falei muita coisa. E aí, eu sabia. Ele é muito político, muito educado. E aí, eu percebo. A gente tem que dar o dedo na cara. Tem o que ser. A gente não pode esquecer que ele é um prefeito. Que ele é uma autoridade. Que ele representa o povo. E não é porque ele é político. Que ele é muito bom. Uma pessoa não. Ele faz trabalhos legais. E aí, eu deixei. Porque eu sabia que ele ia falar. Porque eu sabia. Eu sei o bastidor da história. Eu sabia que ele ia falar que era uma briga política. Que ela faltava mesmo o documento. Eu sabia que não faltava o documento. Não existia falta de documento. Eu sabia de tudo por trás. Mas eu deixei ele falar. Ele se defendeu. Eu não desmenti ele na hora. Porque não cai a mim. E sim o que a gente fez. A terceira reportagem. Que eu vou falar depois. Não vou passar aqui. Falta tempo. Mas eu fiquei sabendo. Porque uma pessoa me ligou. E isso eu deixei até de surpresa para a edição. Que o meu chefe não sabia que eu ia fazer essa pergunta. E eu sabia que ele tinha falado. Um show do Michel Delon um dia antes. Um verbo da prefeitura. Então, antes de encerrar. O meu último chefe não encerra. Eu agradeci. Volta um pouquinho. Mas daí eu fiz isso daí. Que comentou. Muita gente comentou. E a assessora dele quase infartou. E ele gaguejou. E aí eu fiz essa pergunta para ele. Pode soltar. Pode soltar. É. Concordo? O que está para ver. É crianças. Passando fora. Aos grandes de feijão. E quando os muitos. Se esbalam. Em feijoada. Posso tirar uma curiosidade do senhor? A senhora é política. O senhor sabe que não é nada resonar. Quanto custa um show do Michel? Muito bom. Muito bom. Bem. Importante que você saiba. Que uma coisa não tem nada a ver com a coisa. Com certeza. Não tem nada a ver com a coisa. Que isso é de você. Não sei. É uma hora de cabeça. Porque eu não vejo isso. Mas em torno de 200 mil e 300 mil. No máximo. Então ele fez desconto. Porque é quase 350 mil. Em torno de 200 mil. Não tem nada. E eu estava esperando esse momento. E aí continuou. Eu falei para ele. Ele falou. Ele se pegou ali. Não sei. Ele sempre sabia. Ele falou depois, é, mas vocês sabem que isso não foi, teve muito patrocínio, não foi só com verba pública. Eu falei, mas grande parte foi. E aí, mas ele não soube, não soube dizer que eu peguei ele muito, mas eu não tinha como me lembrar. Porque após acabar toda a reportagem, uma pessoa me ligou e falou, tá, ele tá louco ali, né? Vocês viram que tava bombando o show Michel Teló, que custa de 350 a 400 mil. Eu não sou ignorante, eu sei que cada terra é uma cultural, é pra isso, é pra aquilo e tudo mais. Porém, São João de Periti não tem teatro, São João de Periti não tem um show de qualidade, não de mereceram. Quem gosta de Michel Teló? O Einstein te pega, todo mundo sabe, no desespero, no filho, a gente dança, dança, né? Michel Teló. Mas uma cidade que não tem nenhum traço forte cultural, onde as pessoas... Eu continuarei falando pra ele, porque eu conheço muito o de saúde, eu conheço o posto de saúde São João de Periti, que não tem médico. Eu não tinha como falar, porque uma mulher me ligou, que mal conseguia falar, se expressar, ela tava revoltada. E ela assistiu ao SPTV, isso pra mim foi muito gratificante. Ela não sabia falar direito ao telefone. E ela falou, Isabelle, você fala tanto em despertar a indignação. Eu entendi o que você quis dizer. Eu tô indignada hoje. Eu aprendi com o SPTV. Eu gosto do Michel Teló. Mas como pagar um artista tão caro como esse, se a gente vê essa criança que se mostrou agora passando fome? Então, eu não tinha como me perguntar pra ele. Eu pensei a manhã inteira. Como não sei qual é educada? Aí eu perguntei pra ele, quanto custa o show do Michel Teló? E aí vocês viram o que aconteceu. Aí, essa novela terminou da seguinte forma. Não cabe a gente a jogar na cara de um prefeito ou de uma autoridade pra estar lá. A gente nem sabe. Muitas vezes a gente fica mesmo com os documentos, mas será? Porque é tanta burocracia. O que a gente fez então? A gente chamou a Defensoria Pública. A Defensoria Pública entrou na história. Deu 48 horas. Analisou toda a documentação. A ONG estava com toda a documentação no dia. O dinheiro das crianças foi depositado em menos de 24 horas. E o prefeito agora vai responder. Vai ser analisado agora. Ainda não se sabe, mas ele pode responder por impromidade administrativa. Então, eu acho que isso é um grande presente que a gente pode ter. Criança comendo e justiça tem. E aí, pra finalizar... Acho que eu estou estourando o tempo, né? Pra finalizar... E antes que vocês me perguntem qual foi a reportagem mais marcante da minha vida... Foram muitas. Eu já sei que eu não lembro. Foram muitas. Eu gostaria muito aqui, como repórter, de falar que foi a entrevista exclusiva com Roberto Carlos. Que a minha equipe conseguiu. Que foi muito suada. Foi tipo investigativa. Porque ele é um artista exclusivo. Viu que eu estou com seu pai melhor. E... Mas não foi. Não foi. A reportagem mais marcante pra mim... Eu até dei um depoimento pro SBT Repórter. Porque eu cobri muito a tragédia da Serra. A minha equipe teve uma missão muito difícil, muito dura. Hoje, como mãe, eu não sei como eu ia fazer esse tipo de reportagem. Hoje eu não... Hoje eu tenho dificuldade de assistir pra tirar essa reportagem pra vocês. Eu chorei muito. É... Porque foi... Foi tragédia. Foi muito complicado. E... E... A gente vai ver... Perda de filhos. Aí. E aí o que acontece? A nossa missão... É... Como... Como equipe de reportagem... Era... Pegar o helicóptero... O SBT teve uma sacada fantástica. A produção do SBT em Rio de Janeiro... Teve uma... Sacada fantástica. Que foi... Pegar o equipe de reportagem. Jogar no helicóptero. E falar. Vocês vão chegar em lugares onde o bombeiro não chegou ainda. Porque... As outras emissoras tinham um monte de recursos. A gente tem recursos. Sim. Mas a gente sabe que a gente concorre com o poder, né? É... É... E aí... A nossa chefia falou. Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão chegar em lugares onde nem os bombeiros chegaram ainda. E eu... O Joel. Um cinegrafista maravilhoso. Cinegrafista de cinema. E de telenovela. E o Ivaldo. Um experiente auxiliar. A gente... Entrou no helicóptero durante 12 dias. E a gente chegava. A gente se arriscou. Até mesmo a vida da gente, muitas vezes. Para chegar nesses lugares. A gente salvou o vereador da morte. Porque ele tinha a casa desatouro sobre ele. E ele... Tinha subido uma cirurgia de hérnia. Mas ele estava lá. E o bairro dele estava isolado. Então a gente chegou. E o comandante muito... Muito solista. Porque se ele morresse dentro do helicóptero. Seria a culpa do comandante. Que é um policial civil. Ele... Resolvou salvar esse homem. A gente salvou um vereador. Não é essa a reportagem que eu coloquei. Eu coloquei uma reportagem da tragédia da Serra. Onde um pai ainda tinha esperança. De encontrar a via. Não é uma reportagem bonita. É a reportagem mais marcante do que eu tenho hoje. Essa reportagem vai ser de Brasil, tá? O pedido desesperado em Taboas Brancas. Com todos os acessos bloqueados pelos deslizamentos. A família não tem o que fazer. Nessa região aqui perto de Nova Friburgo. Antes da Copuniar. A gente recebeu a informação. Que duas crianças. Que estavam sem comunicação. Caminharam cerca de cinco quilômetros. Para conseguir socorro. Daqui. A gente consegue ter uma noção. Da dificuldade. Que elas tiveram. Para buscar. Ajuda. Há bairros isolados. Onde as equipas de resgate. Ainda não conseguiram chegar. A água desce com força das encostas. Pelo caminho. Destruição. Pousamos no distrito de Prainha. Logo na entrada. Um relato chocante dos moradores. Já recolhemos quarenta corpos mortos. E a previsão é que tenha mais cento e cinquenta. A gente pegou agora uma carona de carro. Com um morador aqui da região. Que vai levar a gente. Para um local. Onde as pessoas estão. Desarrojadas. Sem nenhum tipo. De auxílio. Para chegar lá no caminho. É muito difícil. Seu Dijano está explicando aqui para a gente. Que é muito complicado. Até o carro já não consegue chegar. Né? Só o técnico. Lando aqui em Túlio. Onde havia casas. Sérgio ainda procura por Samara de três anos. É ali exatamente onde está aquele sofá vermelho. Que estava a filha do seu Sérgio. Ali era a casa do irmão dele. Em que tudo veio abaixo. Eu preciso de solução. Meu senhor. Não é. 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 Nada. 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 A própria dica. Difícil. Difícil. É. Muita gente. É difícil. É difícil. É difícil. acesso. Mãe e irmãos se desesperam. Eu não posso. 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 O céu. A imagem. Não é. Maduro. Nós agora estamos sobrevoando a cidade de Nova Friburgo. Os bairros de Olarino e Conselheiro Paulino. Que são os dois mais afetados e os mais populosos no município. O comandante está tentando achar uma área para a gente pousar. Mas até isso está difícil. Porque os campos que eles são acostumados a pousar na cidade já não existem mais. No alto dos montos, famílias acampadas. A todo instante, helicópteros trazem vítimas ao batalhão da Polícia Militar. Aqui é feito o primeiro atendimento das vítimas que chegam de helicóptero. Daqui, elas são encaminhadas aos hospitais. Uma senhora grávida descendo do helicóptero. Oito meses e quatro dias. Mas como eles estão estabelecendo as prioridades, né? A última reportagem é assim. Ela não é bonita. Mas ela, para mim, foi uma das mais marcantes. Porque eu nunca vou cumprir, se Deus quiser, algo parecido. Foi uma tragédia no Brasil. E ela é uma tragédia que eu vou cumprir na minha vida. E a importância da gente mostrar, por isso, essa tristeza na televisão, é você mostrar que não é um acidente, não. É um descaso. É um descaso que continua naquela região, onde milhões de milhões de reais foram repassados com irresponsabilidade pelo governo federal, sem nenhuma fiscalização. esse senhor perdeu uma filha e ainda mora em uma área de risco. Por isso, a importância da gente, como jornalista e repórter, denunciar, através da desgraça, a desonestidade do poder público, que ainda impera em lugares tão lindos como a região semana do Brasil, que ainda sofre muito durante as chuvas. É isso. O senhor, eu também quero que você tenha espaço para perguntas. Quem gostaria de fazer um questionamento? Tem que ser cara de pau. Eu esqueci de falar. Quem quer ser jornalista, deve ser cara de pau já. Tem que perguntar bastante. Do Rio eles perguntam muito, hein, pelo amor de Deus. Vamos ver, gostaria de escrever alguma ameaça em relação a essa importância da China Chia? Não, ameaça de morte, não. A gente sabe do risco que a gente corre. A gente não briga só, a gente não tem um perigo só como o tráfico. A gente fala de um perigo muito maior chamado milícia, que não tinha nenhuma reportagem ainda, mas é tão quanto ou mais perigosa. É um bandido fardado ou ex-fardado. Que o próprio Palavras do secretário de Segurança, José Mariano Beltrano, que aceitou fazer um especial comigo e a gente subiu à Providência. E ele falou, é um bandido duplicado. O cara que aceita este mafardo honrado da polícia que ele estará sobre o Rio de Janeiro. E através, por meio dela, o médico deles bárbaros, ele é o pior dos bandidos. Palavras do Beltrano. Não, mas eu conheço colegas e a gente sabe do risco que a gente corre. Eu já tive que sair corrida de dentro de uma área de delícia e já fiquei, por exemplo, sem saber onde a nossa equipe ia acontecer. Quando eu estava na Sente, na comunidade da favela da Rocinha, dentro de uma consultória delinária. Porque sempre a gente tinha que fazer matéria de comércio. Comércio, ponto de comércio que estava valorizado na Rocinha. E estourou numa guerra com o Tabajara. E a gente estava lá dentro. E aí, o dono do povo na época, com a senhora já pacificada, entendeu que a gente estava ali para fazer uma matéria, mostrar que é alguma coisa errada em tráfico. E a gente foi esperando durante cinco anos eternos o que ia acontecer. Se a gente ia descer ou não. E eu falei para eles que a gente ia descer com a câmera baixa, microfone dentro da bolsa e a gente desceu correndo. O morro da Rocinha e o cara que estava acompanhando a gente desapareceu. E isso foi claro. Mas esses são os momentos mais tempos. Mas ameaça velada, não. Não. A gente sabe uma vez que a gente corre como qualquer jornalista que a gente conhece que faz essa novagem investigativa. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta? Bom, Isabel, no início você é repórter. Eu sou. Eu faço matéria ainda. Sim. Qual que para você foi a principal mudança? Porque ali, como você estava executando agora, você estava dentro do outro furacão. Você acabou de contar no ar, em cima do outro. Você ainda está. Porque você está dando a cara para a matéria. Ele está falando a verdade para o pessoal ali, mostrando a sua indignação. Quando você fazia matéria executando o furacão dele, que eu sou um pouco mais velhinho, Eu lembro daquela exatéria capital, que fazendo as matérias do Presidente Prudente, que mudou bastante. Você agora está em outro centro. O que você acha que, assim, tem alguma dificuldade para você trocar? Passar a ser uma apresentadora ou não? Foi natural? Não, eu já era apresentadora substituta, né? Não, tem alguma dificuldade não. Mudou um pouquinho. Eu gosto de ajudar no olho do furacão. E ainda não aconteceu uma grande cobertura, assim, enquanto eu não posso ir para a rua. Mas, quando acontece, a gente apresenta o jornal do olho do furacão. Então, basicamente, não está dentro da reportagem. Não muda, não. Na verdade, muda porque eu faço mais reportagens. Mas, como apresentação, ali eu faço... O repórter também, eu mostrei que não vivo com o repórter e o link, mas ele participa, ele é tão... Ele tem essa jogada comigo. É claro que eu gosto muito de reportagem. Mas, ali, eu estou mais próxima do público e vou ver o resultado disso. E é muito, muito gratificante. Eu acho que você fica mais perto do público e tem mais o feedback do seu trabalho. Essa é, basicamente, a minha situação. Quem mais? Oi. Boa noite. Eu gostaria de perguntar isso na apresentação. Eu estava falando do segmento dele, do trabalho público. Eu gostaria de perguntar sobre a pacificação. Se você acha que, tipo, a pacificação do Rio, ela acontecer o quê? Mesmo se não tivesse previsto para os próximos anos os eventos internacionais? Ou se você acha que todo o público fez, planejou essa pacificação por causa desses programas, desses eventos que vão acontecer? No caso, tipo, o programa, acontecer essa pacificação que você trava quem é de fora do Brasil e não para a população do Rio de Janeiro? Eu vou te responder com muita clareza e é porque eu dou opinião mesmo. E, não só antes, eu não dou dedo na cara só do poder público. Eu dou dedo na cara de muita coisa. Por exemplo, há pouco tempo, eu não aguentei com aquela monstra, nem existe essa palavra, mas aquela manitura que matou aquela criança de forma absurda, então ela merece um dedo na cara. E, eu acredito que sim. Eu acredito no trabalho de uma pessoa séria chamada José Rodrigo Beltrano, que me deu muita dificuldade um dia que eu consegui entrevistar com ele, mas eu sei que ele é um cara sério. Eu não gosto quando alguém fala que é político ou está na política, é ruim. Se todo mundo pensar assim, todo mundo não pode que a gente pula na política, entendeu? O José Rodrigo Beltrano é um policial federal que participou muito de trabalho de investigação, conhece muito a cidade do Rio de Janeiro e tem um propósito muito forte, um projeto muito intenso de pacificação, que hoje é o principal projeto do governo do Estado, do governo do Sérgio Cabral. Foi um catalisador? Foi. Os grandes eventos são catalisadores dessa mudança. Mas, eu quero acreditar, sou muito otimista, eu acredito que sim, ela aconteceria. E ela acontece, quem mora do Rio de Janeiro e fala, ah, não é maquiagem, então ela acontece. A importância do tráfico tem que ir em qualquer lugar. A importância do projeto de pacificação é você retirar esse poder paralelo. Eu nunca, eu chego às vezes no Morro do Alemão hoje, e eu disse que, olha aqui, faz muito tempo que eu ando pelos belos da cidade do Rio de Janeiro. Tem lugares que a gente chega e a gente fala, nossa, a gente conhece isso daqui. A gente não conhece essa coisa linda que é aqui, porque a gente não entrava. E a gente entra hoje, não precisa falar o que a gente tem, não precisa, a gente entra com segurança e tudo mais. Tráfico existe, existe aqui, existe também a cidade do Santo Antônio, uma cidade do Rio de Janeiro que não tem. Não vai acabar o tráfico. Ninguém aqui é poliana. Todo mundo sabe que o tráfico vai continuar. O que não pode continuar é o poder armado, as crianças conviveram com fuzis no meio da comunidade e diante de um destaque de democracia que a gente vive hoje no Brasil, em uma cidade do Rio de Janeiro que vivia essa realidade. Ele ainda vive, como eu quero ser com isso. Mas eu acho que aconteceria sim, essa é a resposta. Boa noite. Gostaria de parabenizar, o nosso trabalho é muito interessante. Enfim, eu gostaria de saber a sua opinião sobre os próximos eventos no Brasil, vai ser de Acoma, as onipíadas. Gostaria de saber, sinceramente, a sua opinião sobre a segurança do Rio de Janeiro. Está preparado hoje? Está preparado para receber este evento? Com segurança, na segurança, está preparado. A cidade está preparada para receber o voto. Com segurança, na segurança, ela está preparada. Quer saber a minha opinião sobre o resto? Sim, sinceramente, não. Essa é a segunda pergunta. É uma vergonha. Como brasileira, é uma vergonha você ter um projeto de Olimpíada e de Copa do Mundo, onde se gasta 900 milhões no estado do Maracanã, que tinha acabado de ser formado em 2007, quando um prefeito chamado César Maia, para o Pan-Americano. E a gente acaba de saber que ele vai ter que passar por novas reformas, com novos gastos, com o meu dinheiro, que moro lá, com o dinheiro do meu marido, com o dinheiro de toda a população. Onde o Maracanã é uma região muito bacana, vamos falar de bairro, do localizado? Onde as pessoas sobram com assalto, com enchente, um lugar difícil, apesar de ser valorizado, muito difícil, como é a Tijuca. E com problemas pontuais e actuais no cotidiano da vida das pessoas. Você gasta 900 milhões de reais numa obra maravilhosa que era o Maracanã. E hoje, na verdade, ele símbolo da vergonha no descaso do dinheiro público. E a gente ainda vai ter que gastar mais, porque ele não está preparado para a Olimpíada. Então, segurança sim. Tom brasileiro de pouca vergonha? Muito nesses dois eventos, muito. Gostaria só de fazer outra pergunta. E a gente fala muito agora ainda da Olimpíada, né? Geralmente, isso é um aspecto geral. Quais são os dois eventos esportivos. Mas eu gostaria de saber, sim, sobre como ele está sendo aproveitado já a estrutura do Pan-Americano de 2017 para as Olimpíadas de 2016. Não estão sendo aproveitadas? É um absurdo que eu acabei de falar aqui para vocês. A cidade do Rio de Janeiro vai ser já, e eu aposto em vocês, vai ser a Olimpíada mais linda que eu já vi na história. Porque o Carioca sabe. Ele tem competência para fazer evento. Ele tem competência. E por isso é a cidade mais bonita do Brasil. E por isso é uma cidade que é tão famosa. Muita gente gosta de queimar o Rio de Janeiro. E não é. Isso é... É... Para mim é dor de Vitorio. Porque o Rio é lindo e sabe fazer. É... Evento... Um pouco que trabalha muito. E que está trabalhando muito para isso. Mas eu tenho dois exemplos. O Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi construído. Não serve de nada. Onde a gente tem... E a pior é. Com o fechamento dele, os ciclistas de pontos, atletas, estão treinando nas ruas. Um deles morreu na semana passada. Porque é uma cidade. Onde... O governador anda de bicicleta em Paris. Incentivando o uso das ciclovias. Que não existem na cidade do Rio de Janeiro. E a gente fecha um telefone para construir outro. Gasta... São gastos milhões. E o nosso acolheta de ponta. Não anda em Paris. Treina na orga. Embora atropelada. Para não estar no escote público de vergonha. Também. Isabela. Isabela. Aqui ó. Aqui. Eu tava mudando um pouco o foco agora. Eu tava com o seu Face hoje. E eu vi que tinha até o espectador preocupado. Que você não tinha apresentado no jornal hoje. Sabendo o que que tinha acontecido com você. Eu queria saber assim. Como foi de uma hora pra outra. Ser reconhecida. Ser amada né. E estar representando hoje. Um estágio em feio. Uma onde você mora. Ai. É muito legal. Hipócrata quem trabalha em televisão. E fala que não gosta de se reconhecer. Eu adoro. É mentira quem faz televisão. Eu entendo que o meu curso. Não gostaria de ser no texto da boca. A Thaisa muito menos. Que já fez um quadro de emprego. Que eu lembro. E eu odiava. Eu adorei aparecer na televisão. Eu adoro aparecer na televisão. Eu adoro quando a pessoa chega pra mim. Quando eu vou fazer compra. Que meu marido já não quer nem fazer compra mais comigo. E ela tem que falar. Eu acho que o resultado do nosso trabalho. Não do meu. É do nosso trabalho mesmo. É. Não adianta você falar. Se eu quisesse levar informação. Sem ser reconhecida. Eu ia fazer áudio. Nem tanto. Porque eu compro uma direita reconhecida. Eu ia fazer impresso. Para ser mais discreta. Não. Eu faço televisão. E é o resultado do meu trabalho. Saí do interior de São Paulo. Aqui. Ser reconhecida. Numa cidade. Que pra mim. Quando eu era criança. Era tipo a cidade da China. Não existia. Porque a Xuxa mora lá. Pra mim. Era uma fantasia. Então. Eu as vezes paro pra pensar. E acho que é muito legal. Como profissional. Ser reconhecida. No meu dinheiro ainda. Eu gosto muito. E fico muito feliz. E tento levar. Pelo lado profissional. Deixar me enganar. É. Que é o resultado do meu trabalho. Com uma equipe maravilhosa. Eu estava falando pra Thais. A nossa editora de fechamento. É um dos criadores. É. Que teve base. Do. De um dos programas. Mais assistidos. É. Na cidade do Rio de Janeiro. E. É. Eu sou aquele atleta de ponta. Trabalhando comigo também. A gente. Tem o privilégio. De. A gente ajuda. Pessoas. Assim como vocês. É. A gente dá oportunidade. Mas a gente tem uma base. Muito boa. E muito criativa. Pra fazer um jornal. Como esse. É. E chegando ao resultado. Que a gente está chegando agora. É. Tem uma equipe maravilhosa por trás. Isso apenas é carne. A gente gosta de falar. E reforçar. É importante vocês saberem disso. A estrela. Sempre é a notícia. Obrigada. Dois. Obrigada. Dizendo a minha. Dizendo a minha. Tá. Certo. Está junto com os telespectadores, realmente nós falamos de símbolo real? É, a proximidade, né? O nosso jornal é muito real, é muito ao vivo. Como eu falei para vocês no início, são três horas para colocar ali. Muitas vezes a gente coloca uma imagem bruta e eu vou narrando o que vamos falando para a gente dar informação à internet. Vocês são filhos da informação da internet. Ela é perigosa para a gente, não teve que aprender a fazer jornalismo. Então, eu tenho que ser muito rápida, ter um mediativo muito grande. E se estamos juntos, surgiu do nada. No primeiro dia que eu estei como oficial do SBT Rio, eu tive uma descarga de internet. Porque eu apresentava, apresentava. Mas, quando foi anunciada por um apresentador oficial, no final do dia, que eu sempre tive, falei assim, tcham! Eu sempre tive essa linha de falar, porque muitas vezes você está falando lá, corta a cabeça, tcham, muito rápido. E aí, aquele dia, eu tive uma descarga e eu peguei meu marido, menina, que ele fala que eu estou passando uma luta agora. Eu falo, estamos juntos. E eu levanto a perna. E aí surgiu do nada, natural. E pega muito rápido. E não adianta, você não consegue mais tirar. E nem o intuito mesmo. Então, nós temos a cara e estamos juntos. É isso. Eu tenho... Você fala em televisão traqueiro. Público alto, eu acho. Esse é uma... Olha, bonita, muito alto. Não me perguntaram até agora quem escolhe a minha roupa. Me escolhe agora porque é meu cabarinho. Feliz demais. Poxa, viu. O público alto. A gente tem um público muito grande. É... É... Do público está mudando muito. A mulher cresceu bastante. Eu tinha venda já que o Néia caí, que é a coisa que mudou a mulher. Muito. O meu jornal, o meu programa, ele está esprevido. Entre o público e o foto de ralil. Pega o desenho e entrega o programa de seriado. O imóvel é de 4 a 11 anos mais. Difícil. E... Então, eu aprendi com eles, que a gente abre o jornal com o mais forte do dia. Não dá pra fazer isso mais. Porque eu tenho que entender de estratégia que é um público. Eu não posso entrar com aquele sangue e uma criança assistindo. Então, eu entro com uma prestação de serviço. Eu vou fazer uma transição de público. E, por meio dia, eu começo com um tiro e porrada em bomba. Porque eu espero que a criança já seja de médio de televisão. E ela, com uma matéria de prestação, a mãe vai tirando ela e vai assistindo. E aí, a gente consolida o nosso público. Nosso público é formado por muitas mulheres. Que, nesse horário, as mulheres estão em casa. Muitas mulheres estão em casa. Ainda, muitas trabalham. São grupo de família. E assistem também. Impressionante o horário famoso. É... O público... Hã? Quando você é conduzido da pena, Comparam esse, assim? Com o público? Não. Nunca fizeram isso. Não é isso. Obrigada. É... 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 Não. Nunca fizeram isso, não. Porque ela referência não é da pena. É outra pessoa. Enfim. É... É... E aí, tem público... Sempre. Uma classe muito grande. Mas a gente tá mudando uma coisa agora. O público A e B mudou bastante. Foi na entrada. É... A gente mudou um pouco a linguagem do que era feito antes. Então, a gente tá muito jornalista e tá mudando. A gente coloca a matéria sobre zona sul. Que antes a gente não colocava porque caía. Porque quem não vai querer entender de problema da Ipanema? É bom. Hoje a gente coloca a atenção dela em cima. O meu vizinho tava atendendo. Então, pra mim tava atendendo esses dias. Hoje a gente tem uma mala gigante na mansão em Ipanema. Ou seja, um público mudando. A classe A e B também assiste bastante. A gente faz o telejornal principalmente pra essas pessoas. É a estratégia de público que a gente faz. É a preocupação de transição de público. Todo dia é uma estratégia diferente. Todo dia a gente analisa o Ibope. Porque como tá... De repente, crianças não foram mais computadas no Ibope. E a gente... Deixa pra vocês aí pensar algumas mudanças. As coisas aconteceram na garagem de rede. Tá bem tudo. Boa noite, Isabela. Aqui. Oi. Com um pouco da experiência, né? Qual é a reportagem com o grupo Henrique Roberto Carlos? Hum? Eu falei que eu ganhei um beijo dele. E o meu vizinho falou. Ele tem as duas pernas, né? Foi maravilhosa. Ele é uma pessoa maravilhosa. Ele tem que ter uma luz. Eu não vou falar pra você não. Porque eu sou fã de carteirinha. Porque a minha geração... Eu não sou tão novinha nem. Mas a gente não pegou a geração. Eu já não tenho nada, né? Mas assim, é impressionante. É. É. Qual cidade foi a importagem? É. Qual cidade foi a importagem? É. É. Qual cidade foi a importagem? Hã? Qual cidade foi a importagem? Ele manda que eu vou fazer. Ele falou. Então, você vai queixar o que tem pra todo mundo. Se duvidar até pra ele. Que ainda era viva e ela não vai... Eu falei. Pode mandar. Eu vou conseguir uma entrevista com ele. Imagina. Premia depois. É. Qual é a história de TV que tá aqui? SBT. SBT. Você não pode fazer pergunta. Você só vai gravar três perguntas. E depois a câmera vai virar. Você não vai mais filmar. E o resto. Aí, se eu soubesse dar dedo na cara naquela época, eu subi um negócio que eu não acredito. Isso vai acontecer que eu não tenho nada. Beleza. Os jornalistas todos curtiram o navio o dia inteiro. E eu sabia que eu queria me matar. É. Porque eu não curtia. A gente podia curtir. Só era pra noite e umas quatro da tarde. Eu vinha andando no navio o dia inteiro. Pra achar o tal do empresário do Roberto Carlos. E descobri quem era ele. Porque eu confesso que não pegava a internet. Eu não conseguia entrar no Lucas. Pra saber quem era o cara. Aí tá. Eu falei. Beleza. Falei. Lucas. Você. A hora que acabar essa coletiva. Você levanta e vem atrás de mim. Aí. Ele falou. Pelo amor de Deus. Eu falei. Pelo amor de Deus. O que você vai fazer? Eu morrendo de medo. Eu falei. Não. Vem atrás de mim. Pra lá. A hora que ele agradeceu. Quando o Roberto Carlos virou. Eu já tava aqui. Aí. Eu peguei. E. Ele. Eu sabia. Todo mundo me falava que ele era uma pessoa muito educada. A assessora Passa me matou. Quase me jogou em alto marco. O empresário ficou branco, azul. Eu não sabia o que fazer. E ele. Educadíssimo. Eu perguntei pra ele. Fiz quatro perguntas. O beijo entrou na escalada. De rede nacional. Porque eu perguntei pra ele. Se o coração tem de uma rainha. E ele falou. Por enquanto não. Deu um beijo muito educado. E aí. Eu quase morri. Não pelo meu marido. Mas pelas fãs do Roberto Carlos. Que quando eu desci. Queriam ficar minha bochecha. Porque ele tinha beijado. Ele tinha muito calor. Olha só. Fã de Justin Bieber. E aí. É muito educado. A carta dela. Elas são malucas. E aí. Que eu consegui. E aí. Saiu da internet. Reportando SBT. Conselho exclusiva. Com o Roberto Carlos. Um pouco exclusiva. Foi um desespero. De liberdade. E aí. Eu fiz todos os SBTs. Aí. Pra utilizar. Fazer SBT. Pra todo mundo. Eu peguei. Parti pra cima delas. Das malucas. E apaixonados. Para o Roberto Carlos. Mas. Fiz matéria de comportamento. Com elas. E fechei cinco SBTs. Pra cá. Outra pergunta. É. Já trabalhou em eventos. Como o Carnaval. E também. Qual time você force pro Rio? Qualquer. Abalhou em eventos. Como o Carnaval. No Rio de Janeiro. E também. Qual time você force. No Rio de Janeiro. Olha. Ixi. Maria. Tá gravando. Você vai querer. Eu sou corintiana. Eu sou corintiana. É corintiana. Meu amigo. É campeão do mundo. Ele é aqui. Em qualquer lugar. Tem um time que eu gosto. Bastante. No Rio de Janeiro. Eu sou corintiana. Qual time eu gostaria. No Rio de Janeiro. Eu sou corintiana. No Rio de Janeiro. É isso aí. Aqui. É. Mas eu tenho uma pergunta. Antes eu trabalhei em evento. Eu trabalhei em todos os eventos de Carnaval. Carnaval. Eu tenho trauma do Carnaval de rua. Porque eu ganhei muito xixi na cabeça. Eu nunca sei o que é. De fato. Todo mundo comemora. Eu posso dar um golinho. E eu... Mas é um Carnaval maravilhoso. E eu cumpri sempre a Sapucaim. O ano passado eu estava grávida de 4 meses. E eu fiz a primeira transmissão ao vivo da Sapucaim do SBT. E foram escolhidos 4 jornalistas. E eu estava entre eles. E o Brasil. E eu estava entre eles. E eu fiz grávida de 4 meses. Pra desespero do Gelo. E de todo mundo. Da redação. E eu fiz 4 meses. Eu com 4 meses de grávida. Fui para a Riguda. E a gente fez... Foram muitas horas de trabalho. Eu sentava, levantava ao vivo. Sentava, levantava. Entrando ao vivo. A madrugada inteira. Uma transmissão... Primeira transmissão ao vivo do Carnaval periódico. Feita pelo SBT. Fã de sucesso. Então, eu fiz... Eu não posso reclamar que o Dudu era juntar a luz. Aqui, Isabel. Gostaria de saber. Se você explicasse um pouquinho pra gente. Por quais que os sonhos já do jornalista. Que você já trabalhou, né? Até chegar na apresentação do programa. Função? Funções, isso. Fala que você matei o áudio. Eu matei até o jornal do áudio. Eu até matei a dor de apoio. Olha, a única coisa que eu não fiz em televisão. É... Foi ser... Foi mesa de áudio. Que a Tiziane Oliveira. Também é uma das nossas melhores amigas. Minha da Carol. A Tiziane, eu acho que passou por todas. Porque ela fez áudio, né? Eu nunca fiz mesa de áudio só. Porque eu fiz todas. Grande parte do meu repórter. Mas eu já fiz todas. É... Eu já até filmei, Jorge. Isabel... Por aqui. Eu... É... Você trabalha todo dia com notícia, né? Com jornalismo sério. Que é feito o seu programa. É... Só que muitas das notícias que você passa... É... Muitas vezes você não recebe uma resposta do governo. E vê essa... É... Esse índice negativo de certas coisas crescerem cada dia mais. Você sente um certo... Uma certa revolta? Isso. Não. É... Alguém já viu algum governo perfeito no Brasil? Um país de terceiro mundo? Um país sem desenvolvimento? Não. A gente não vive numa Suécia. Então a gente tem que saber qual é a nossa parte. Qual é a nossa importância nesse caso. É... Eu não desvelheço não o governante que eu dou dedo na cara, não. Eu faço... Eu tento fazer algo melhor. E... Apenas a mudança numa ordem já me ajuda a superar qualquer tipo de frustração quando a gente não consegue resolver. Mas vou te falar. O SBT não fica sem resposta nunca. A gente é muito chato. A gente vai atrás. A gente vai de algum jeito. Um exemplo que vou te falar. Uma criança não recebia... Ela sofria mais de 500 conduções por semana. A mãe não tinha remédio mais. O governo não dava resposta. Tá com atraso. É questão de licitação. A gente ficou tão, 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 tão... Que ele conseguiu dar um remédio extra. E ele conseguiu dar. A menina recebe predicação hoje. E... O mais importante disso. Eu tava saindo da emissora. Uma senhora bem-vindo chegou com uma sacola aqui o remédio. Pra eu entregar. Olha, minha filha. Eu parei de tomar. Tá tudo na vanidade. Eu ouvi a sua reportagem lá no seu programa. O governo... O governo... É... Já deu. Mas eu também quero dar. Porque eu confio muito no governo. E ela deu uma sacola com 18 caixas de remédio. Estabando pra essa menina. Que hoje não tem confusões. Também tem uma novidade. Uma notícia sem valor. Explode a audiência. Você acha que isso pode ser um desacreditar. Uma desilusão dos... Da população? Não é mais assim. É... Você... Sensacionalismo. Hoje não faz mais a cabeça do que o espectador. E esse é um desafio nosso. Num jornal popular. Num jornal... É... Informal. Não diria-se que não gosta dessa palavra. É... Hoje... O Brasil mudou muito. As pessoas... Muita gente não conhecia que era uma escova de dente. Hoje... Tem filho estudando em escola particular. Isso é um reino grande. Poder quando tinha aquisitivas... É... Do brasileiro... Subiu muito. Então... Ele não engorda mais nada. Ele sabe que informação é importante pro crescimento dele. Ele sabe que a informação... É... É importante pra... É... Pra ele ter posição dentro da sociedade. Que é o que ele busca agora. Então... Já... Já foi assim. Vamos... No momento não. Mas hoje... O Pozuna paga tanto não. Sabera... É... A gente vê hoje que... Existem muitas tendências, né? E... Assim como o jornal impresso... Hoje tem internet... É... O jornal formal... Você acha que... Essa nova tendência de... Um jornal mais raro... É... Tira um burrado e bomba... Deve uma cara... Tão junto... Essa nova linguagem... Que o público compra mais... Não é que o público compra mais... É que você ficava mais próximo, né? Saber que se humanizou... Por que que a gente vê jornalistas... E eu... E se eu assistisse... No meu programa... É... É... No passado... Eu ia falar... Essa menina fala... Tão junto... Vai fazer algo de português... É... É... É um mecanismo... Para você humanizar... O cara sabe que... Talvez a gente está errado... Mas ele sabe que... Estão junto... Eu tenho que lembrar... Que vocês... Eu não sei quanto tempo... A diferença é a sua realidade... Mas vocês escrevem na internet... É... Que muitas vezes... Eu sou grande... Uma coisa que eu não consigo entender... Mas não é ruim... É... É... O jornalista tem que... Aprender a escrever certo, tá gente? Porque a gente... Às vezes... Vocês que são de internet... Olha... É complicado... A gente... Pega... Vocês têm talento... Vocês mexem... A gente está discutindo isso... Vocês acham de uma facilidade... Eu sinto tão burra... Perto... Das pessoas mais jovens... Que... Trabalham comigo... Mas muitas vezes... Eu não te encontro... É... Há dificuldade de vocês... De elaboração de texto... De escrever... Independentemente... Se você vai sendo impresso... Se você vai ser atento... Você tem que escrever... Correto... Você tem que fazer isso... Você é um jornalista... Tem a sua obrigação... É... Eu não lembro... Essa história... De que a gente está... Numa nova geração... Eu acho que... Todo mundo tem um tempo... Um texto bacana... Se não... Pra mim... Não sei... É... Eu acho que... Essa tendência... Aproxima... O dedo na cara... Não foi intencional... Aproxima... Funciona... E se funciona... A gente continua... Você fala da interatividade... A gente é o primeiro programa... Primeiro programa jornalístico... A interagir de forma direta... E sem ver... Jogar ao vivo... O Facebook... Mas lógico... A gente não gosta... A gente fala... E... Mas a gente joga na tela... A opinião... Se eu posso opinar... Diante... Por que... A gente está fazendo isso... A gente está colocando... A opinião de alguns assuntos... É... A gente joga na tela... Pro telespectador... É... Em menos de... Quarenta... Em quarenta minutos... A gente chegou a ter... Esses dias... Sobre o assunto do pastor Marcos... Mil... Trezentos... Não... Perdão... Foram... 653 convidados... Rapidamente... E... Em menos de vinte e quatro horas... Mil... Trezentos... E não mede oito... Compartilamento... Então... É a ferramenta de agora... A gente não pode ser... A gente não pode parar... Se não... A gente é impelido... Foram dos três... Alguém mais? 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 Eu queria que você falasse um pouco... Quais são os limites... Para a exibição de margens... Que é a violência... Como, por exemplo... Sangue... Tiro... Corpo... Morte... Na televisão... Nesse horário do almoço... Se existe algum tipo... Na norma... Na padrão de política... Existe главное de pessoas... Se tem algum comparizador geral, que toda equipe vai receber isso, ou cada caso vocês discutem. Cada caso a gente discute, eu desço na ilha, Humberto, acidente, desce para a ilha e a gente vai executar uma organização e nos desce. Segundo muito, muito, a gente teve um caso esses dias, e o nosso diretor de jornalismo, que é um cara sensacional, da nossa idade, um cara que tem uma ideia, uma visão de uma organização incrível, chamado Diego Sant'Germano, que está mudando a história do SBT Rio de Janeiro, e o trabalho dele está resultando tão bem no SBT Rio, tão bem também, efetivamente, nesse resultado que a gente está comendo agora. Se precisa de um chamado, ele vai até a ilha. E a gente pensa bastante, esse caso do sangue na calçada, a gente pensou, 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 mas a gente falou, Puxa vida, a gente sabe tanto que o povo de Matadeira sofre, a gente vai chocar, porque, às vezes, se você não choca ali, as imagens ficam absurdas. Você tem um porquê, a gente avalia bastante, não há um protocolo e a gente decide. Esses dias, a gente tinha uma imagem maravilhosa, que ia render muito. E a gente preferiu tentar. O Eduardo Oliveira, que estava fazendo um tiro para o povo da lei de polícia, ele trompou e entrou, o menino não era atendido, na bachada, junto em Caxias, se não me engano, que ele estava contendo há algumas semanas e não conseguia atender um dia de dano. E aí eu digo, o Eduardo está fazendo a blitz, que o Eduardo também tem esse sentido de entrar. Eu entrava muito, ouvia, eu fazia câmera escondida dentro de um hospital. Eu fazia, mostrava ali, entrava no posto até me impedir, eu saia. E foi uma imagem que arrede bastante. O Eduardo entrou, não tinha médico, eles falavam que tinha, não tinha médico. O Eduardo foi entrando, foi entrando. E o segurança, de alguma forma, ele abraçou e brigou fisicamente. O Eduardo fazia assim, assim, assim. O Eduardo é gigante, o Eduardo pirou, ele caiu no chão, partiu para cima. Eu, na hora, falei, mas não só partei muito. Depois a gente começou a assistir. E além de muito. Para que você vai expor uma pessoa como aquela com o Jason? Aí analisando de novo, você para para pensar. Ele está ali porque ele foi informado de como quem viu televisão não pode entrar ali. E ele estava fazendo o papel dele. Ele seria mandado embora. E a gente não era uma imagem rigorosa e a gente decidiu não colocar. A gente colocou que teve uma discussão ali, que eles tentaram pedir, mas colocou qualquer outra coisa. E numa imagem chocante, que a gente não teve de jeito nenhum, nunca mais dar. A gente tinha a imagem da grávida que foi apressada entre um ônibus e um carro. E a batida dela escondiu, o bebê saiu. Estava prestes a nascer. Impossível você pensar em dar uma imagem dessa. Até com o Bluff, você tinha que, sabe? Primeiramente, você tinha que contar aquela história que já era desesperadora só de contar. E a gente nunca tentava esse tipo de Bluff. Então, a gente faz uma avaliação caso a caso. A gente teve uma mulher que deu entrevista para a gente. Na transmissora, colocou ela de peito aberto. Ela foi e jogou... A imagem dela era horrível. Não tinha porquê. A gente sabia que a transmissora ia dar. Mas a gente não deu. Então, a decisão é nossa. Não tem necessidade de chegar a isso. Muitas vezes a gente decide, mas não é assim que a gente vai falar. Isabel, a comissão organizadora da 18ª Faculdade de Comunicação agradece sua presença e as contribuições dadas ao nosso evento. Muito obrigado e seja sempre bem-vindo à nossa faculdade. Obrigada. Não se unam com televisão, com meio... A gente é jornalista, é uma profissão maravilhosa. O médico, ele ajuda quem está doente. O jornalista pode ajudar a ter médico, a ter asfalto bom, a ter serviços de qualidade. Então, num país onde há muita corrupção, muito desvio de dinheiro, muita injustiça, muita desigualdade, o jornalista hoje é arma fundamental do povo para pedir justiça. Não esqueçam, vocês são prestadores de serviços para a sociedade. É isso que eu espero que vocês se formem. E, pelo menos, um país. Sejam muito felizes. Valeu. Obrigada. Antes de encerrar novamente, eu queria saber... É verdade. A gente vai pensar... Onde foi o senhor? Não? É ou não? A gente vai pedir um palmas aí. Parabéns. A alcança. Aplausos. 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 Deixar só fazer uma pedida. Com o pagamento, o vídeo para todo mundo. Curte a página do SBD Rio Oficial, a minha página. Vamos compartilhar aí hoje à noite. Vamos compartilhar a internet. É muito importante você estar aqui chegando. Então, por favor, todo mundo curte o SPRI oficial, compartilhando, comentem na palestra. Se gostaram, se não gostaram, podem dar o dedo na cara, mas sempre olhem quando gostam.